La, la, you Ao chegar bem mais perto de Deus Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei suas mãos me tocarem Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei como puma nos ares Sentirei como aves a voarem Sentirei suas mãos me tocarem Ao chegar bem mais perto de Deus Mais, 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 mais Ao chegar bem mais perto de Deus Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei suas mãos me tocarem Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei como puma nos ares Sentirei como aves a voarem Sentirei, sentirei Sentirei suas mãos me tocarem Sentirei suas mãos me tocarem Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei suas mãos me tocarem Sentirei suas mãos me tocarem Ao chegar bem mais perto de Deus Amém. 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 Sentirei como aves a voarem, sentirei suas mãos me tocarem ao chegar bem mais perto de Deus. Amém.